Hi everybody, how are you all today? Meu nome é Jennifer, pra quem não me conhece, nesse canal eu estou compartilhando um monte de histórias da minha vida sobre que... Que... Enfém, eu não vou falar o bordão hoje porque eu não vou falar já E hoje eu vou falar sobre óculos de grau aqui nos Estados Unidos Eu sei que a luz tá horrível com essa bola aí na frente, eu vou tirar essa aqui Eu vim falar sobre óculos de grau aqui nos Estados Unidos Eu preciso, como vocês podem ver, eu uso óculos de grau E quando você tá vivendo, né, um ano, dois anos longe de casa Pode acontecer de quebrar um óculos, de você precisar fazer um diferente Ou de você só querer um modelo diferente mesmo, que é o que me acontece Uma emotion Então eu queria falar pra vocês o que eu faço aqui nos Estados Unidos Eu só compro óculos de grau na iPodirect Que é essa loja, não vai tá focando em minhas Essa loja, ó I buy direct Eu já comprei quatro óculos de grau com eles E eu sempre aproveito pra pegar as promoções que eles sempre têm E os óculos são bem bons Pelo preço que você paga, é tipo, muito bom mesmo Pelo preço que você paga, compensa muito mesmo Eu não vou ter os outros dois óculos que eu comprei Porque eu quebrei Um deles eu quebrei, tipo, eles sobreviveram durante um ano inteiro Mas um deles eu quebrei quando eu tava bêbada e eu pisei no óculos Ou eu sentei, eu pisei no óculos E o outro eu quebrei Acho que eu tava trabalhando Uma das bebês puxou o óculos Eu coloquei no sofá E aí eu sentei em cima Óbvio que quebrou Mas assim, eu acho a qualidade deles muito boa Um deles era um pouco fino demais pro meu gosto Mas o outro era, tipo, muito perfeito Até doía a minha cabeça de tão firme que era Ele era bem grosso e tal Mas enfim Os dois primeiros óculos que eu comprei Foi praticamente o mesmo preço desses Eu paguei... Eu comprei um e ganhei outro de graça Ele sempre tem promoções, tipo, essa Tipo, compre um, pague 50% no outro Compre óculos e ganhe a lente grátis Sei lá, alguma coisa assim Ainda sempre tem E essa promoção que eu peguei foi Comprei um, ganhei outro grátis Então o total da minha compra foi 30 dólares 30 dólares Por dois óculos Ou seja, 15 dólares cada já com a lente Os óculos, eu acredito que eram na faixa de 9 dólares É, eles eram 9 dólares Era 9 dólares? Não sei Mas era na faixa de 9 a 15 dólares A lente, você tem várias opções Você pode escolher umas que tem várias proteções Não sei o que lá, não sei o que lá Eu sempre pego mais barata Porque como vocês podem ver Eu quebro óculos Toda hora Todo ano eu estou quebrando óculos Então Eu prefiro pegar a lente mais barata A lente mais barata Ela é bem boa E como vocês podem ver Ela tem Ela fala que é anti-reflex Mas anti-reflex porra nenhuma Só que quando tem Eu acho, né? Me explicaram Quando tem aquela parte verde ali Ela reflete bem menos Tipo, vocês estão vendo a luz branca Mas vocês não estão vendo o resto do meu quarto Né? Porque a luz é muito forte Mas o resto do meu quarto vocês não conseguem ver Se eu botar assim Não reflete o resto do meu quarto Então É uma qualidade bem boa E é tipo 7 dólares 6 dólares Essa lente Eu tenho 2 graus nesse olho E 0,5 nesse Eu tenho miopia e astigmatismo E ficou esse preço 7 dólares Então eu achei um preço bem ok E as armações Eu sempre pego as da faixa de 9 a 15 dólares Eu não pego mais do que 15 dólares Porque eu sei que eu vou quebrar Receita Eu trouxe a receita do Brasil E eu mesma preencho lá Se você precisar de ajuda Você pode mandar um e-mail pra eles Que eles preenchem pra você Mas é tudo muito auto-explicativo Tipo Você tá lá no site Tem o que que é pra colocar Na sua receita brasileira Provavelmente vai ter escrito O que é pra colocar O nome dos negócios É tudo Tudo a mesma coisa Tudo em inglês também Então Então é bem ok De fazer By yourself Fazer sozinho Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Esse daqui Foi uma edição Eu acho que foi uma edição de Natal É De Holiday Essa caixinha foi bem bonitinha Agora eu vou mostrar pra vocês Os produtos Ó Essa caixinha Veio Este daqui Rosinha Fofinho Caixinha Ó Eu acho ele bem firminho Bem bonito Essa mãe é ridícula que eu estou E ele foi Nove dólares Nove dólares Com os sete dólares Da Da lente E ele vem Assim na caixinha Vem essa caixinha Aí você abre aqui Tem ainda o saquinho Dentro da caixinha Caixinha de papelão Normal Esse daqui Ele saiu grátis Ele com a lente Saiu grátis Porque eu peguei a mesma promoção Que eu tinha pegado a primeira vez Que eu comprei esse Foi o mais caro E esse saiu de graça Então Top Aí o outro que eu tenho Normalmente Eu acho que a maioria das caixas dele São assim Aquele lá foi porque Era uma edição de Holiday De feriado Sei lá É o mesmo processo Aí ele vem com Um cartãozinho Ué Não sei o que que fala não Nunca li Nem lerei Nem lerei Nem lerei Aí eu Nossa Meus óculos tão muito sujo Esse quadradão aqui Bem restart Bem restart Né meninas Mas é bem bom Ele é bem firme Esse daqui Ele foi 15 dólares E a lente O mesmo preço 7 dólares Aí dependendo de um valor Que você compra O frete fica grátis E assim Eles tem Tudo quanto é preço lá Acho que Até uns 50 dólares Tem Tem armação Assim As mais bonitas Mas essas Eu gosto bastante Eu acho mais resistente Do que aquelas Que são de metal Porque gente Se eu quebro essas coisas Imagina aquelas de metal Que é fininha assim É eu sentar Entorta todinho Eu colocando no meu rosto Eu vou entortar aquilo Por isso que eu não compro E Eles também tem óculos de sol E tem opção de você colocar Grau no óculos de sol O que eu vou fazer um dia Mas por enquanto Não estou podendo Mas um dia eu vou fazer Que é bem É uma opção bem interessante Os deles Vem em perfeitas condições A lente é maravilhosa Eu nunca tive problema Tipo No olho no cardê Ou nem nada disso É É bem feita É como o do Brasil Que eu tenho Que eu fiz no Brasil É a mesma coisa Então é isso Se vocês tiverem alguma dúvida Sobre Os óculos De grau E se você quiser Uma ajuda Para eu poder Preencher a sua receita Para comprar o óculos Vocês podem me chamar No meu Instagram